Olá, galerinha, boa tarde. Bem-vindos a essa videoaula que eu venho trazendo para vocês, galera. Eu espero que resolvem o problema de vocês, né? Enfim, vamos lá. Eu, ultimamente, eu vinha com problemas relacionados a essa foto aqui que eu peguei. Eu tentava, exemplo, eu entrava no Facebook e ele logava normal. Eu ia no YouTube e ele ia normal. Eu ia, vamos supor, no site do Globo Esporte. Aparecia esse erro aqui. Eu ia verificar a conexão, verificar o Proxy e o Firewall. E embaixo no meu também tinha mais uma bolinha, que era diagnosticar o Windows, alguma coisa do tipo. Esse erro, galera, ele é relacionado ao DNS. O que acontece? Quando esse erro acontece no meu navegador, quando estava acontecendo no meu navegador, eu não estava conseguindo logar no LoL. Vou ser sincero para vocês. O que acontecia? Eu entrava aqui, botava a minha senha e inicia a sessão. Ficava autenticando direto, direto. Ficava autenticando, 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 autenticando e não saía disso. E quando eu tentava entrar no site da Netflix, no Globo Esporte, aparecia esse erro aqui. Quando eu tentava iniciar a sessão no site do LoL para poder logar, não logava. Não acontecia isso. Então, galera, hoje eu venho trazendo para vocês a solução final. Eu, no YouTube, pesquisei muito, vi diversos vídeos, pessoas fazendo isso, fazendo aquilo e nada de resolver minha situação. Nada de resolver, absolutamente nada. Habilitei, desabilitei, eu formatei o computador achando que ia resolver. Eu perdi GTA V, perdi CSGO, perdi meu Steam. Eu vou ter que instalar tudo de novo. Enfim, galera, vamos ao que interessa. Eu vou tentar trazer para vocês aí a solução. No caso, no meu deu certo. Então, primeiramente, a primeira coisa que vocês irão fazer. Vocês vão vir aqui na sua abinha de internet aqui de rede, na parte de baixo. Vocês irão clicar com o botão direito e abrir central de rede e compartilhamento. Abrindo essa página, galera, vocês irão vir aqui, ó, alterar a configuração do adaptador. Essa abinha vai estar na parte esquerda em cima. Vocês vão dar um clique. Aí vai abrir essa página aqui, que, no caso, vai estar a sua internet que você está conectado. Talvez possa ter outras. A minha, no caso, só tem esses. Então, vocês vão, na que você está conectado, vão botar com o botão direito e vão clicar em propriedade. Pronto. Aqui em propriedade, vocês vão deixar do jeito que está. Deixa assim. Vocês vão vir aqui agora, galera. Vamos para o segundo passo. São três passos, né? Vocês vão vir aqui agora, galera. Em pesquisa, vocês vão procurar por CMD, o prompt de comando. Vocês vão executar ele como administrador. Óbvio, o prompt de comando tem em todos os Windows. Não adianta falar que o meu é 7 e o meu não tem. Tem. O meu é 6 e o meu não tem. Nem existe o Windows 6, né? Enfim, galera. Então, vocês vão digitar aqui dentro do prompt de comando, ipconfig. Vamos dar um Enter. Pronto. Vocês vão digitar. Eu vou botar esse código aqui na descrição do vídeo. ipconfig. Aí vai abrir isso aqui, ó. Endereço de ipv6 vocês não vão usar. Vocês só vão utilizar aqui, ó. Endereço de ipv4, máscara de subrede e gastro padrão. Vocês vão dar uma minimizada. E vocês vão voltar aqui, ó. No propriedade de Ethernet. Vocês vão procurar, galera, por protocolo de ipv4. TCP, tal, 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 tal. Vocês vão dar dois cliques. Aí, abrindo essa aba onde vocês, provavelmente vai estar aqui, ó. Vai estar selecionada essa parte de cima. Obter um endereço de ipv4 automaticamente. E embaixo também a mesma coisa. Obter um endereço dns automaticamente. O que vocês irão fazer, galera? Vocês vão usar o seguinte... Vocês vão clicar, né. Na segunda parte... Na segunda aqui. Segunda parte de baixo, olha. Vocês vão selecionar a segunda parte aqui. Usar o seguinte endereço. E automaticamente ele já irá selecionar também o segundo aqui. Vocês vão fazer assim, ó. Vou dividir aqui o prompt e isso. Vocês vão pegar o endereço de ipv4. Que é esse numerozinho aqui. Você irá digitar ele aqui. Você vai pegar a máscara de subrede. Que é esse número aqui. Você vai digitar no segundo. O getree padrão. Que é esse terceiro. Você vai digitar no terceiro. Obviamente. Pronto. Não dá ok. Não faz nada. Você pode fechar só o prompt de comando. Você vai abrir seu navegador. No caso eu vou utilizar o Google Chrome. Deixa eu dar uma minimizada nele. Vocês, galera, vão abrir a página que gerencia o seu modem. Aquela página que você pode mudar o nome. Você pode ver quem está conectado. Você pode mudar a senha do seu Wi-Fi. Essas coisas todas. O meu já é esse aqui, galera. Eu vou clicar nas configurações avançadas. Onde vocês podem ser diferentes. Mas, obviamente, vai ter o que interessa. Vocês vão nas configurações avançadas. Talvez tenha. No meu, galera, é isso aqui, ó. Vocês vão procurar nas configurações do modem servidor DNS e servidor DNS alternativo. Galera, caso vocês fuçem, fuçem, fuçem e não achem esses dois códigos, esses dois endereços de DNS, vocês façam o seguinte. Ligue para a operadora de vocês e peçam o servidor DNS do seu modem e o servidor alternativo DNS. Aí, vamos lá o que interessa, galera. Você vai copiar esse código aqui, esse servidor DNS, você irá digitar ele aqui, ó. Servidor DNS preferencial. Aqui, você irá colocar. O alternativo, servidor DNS, você irá colocar no segundo. Feito isso, galera, vocês podem fechar aqui. Vocês fechem toda a página que tiver aberta o seu navegador, todas. Vocês deem um OK. Eu não vou dar OK porque eu não preciso do que eu já fiz, né. Vocês podem fechar tudo, galera. Não precisa reiniciar o computador. Vocês dão uma atualizada aqui na área de trabalho e voltem. Vocês podem ir lá, ó, navegar normal. Aqui, ó. Tá abrindo de boa. Sempre. Aí vocês vão, como por exemplo, no site do LOL. Pra iniciar a sessão. Quando eu tentava iniciar a sessão, aparecia esse erro. Galera, o que acontece? Esse erro, eu estou, assim, usando como base o League of Legends. Mas esse erro serve pra qualquer outro tipo de coisa. Até pra pessoas que não jogam LOL, esse erro vai ajudar bastante. Essa videoaula. Aqui, galera, ó. Eu vou mostrar pra vocês que ele vai efetuar o login. Enfim, vou botar minha senha. Vou dar um Enter. Ele está atualizando. Antigamente ele ficava autenticando. Ele ficava nisso aqui, ó. Direto. Direto, 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 direto. Agora ele vai entrar, né? Até porque ele vai dar uma demorada porque ele está atualizando. E a minha internet é horrível. Galera, horrível. O vídeo... Deixa eu ver em qual tamanho está o vídeo. Quantos minutos? Seis minutinhos de vídeo. Galera, se eu sou vocês... Aí, ele já mostrou aqui os amigos. Se eu sou vocês, galera, eu não pulo o vídeo. Eu não pulo. Eu assisto ele todo. E, galera... É... Resolvendo o erro de vocês aí. Como vocês podem ver, ó. Logou. Fez o login normal. Enfim. Galera, é... Eu só peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Micronerd. Que eu venho trazendo pra vocês aí agora novas videoaulas. E dê um like aí no vídeo. E... Comentem. Caso... Caso resolva o seu problema. Caso não resolva. Se não resolver você me mostrar algum problema, eu tento solucionar. Tá aqui um canalzinho simples, né? Só tem dois inscritos, infelizmente. Mas... Eu vou postar aí pra vocês aí a videoaula. E... Já vai estar disponível aí. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar o like. E dar o joinha. E começar a seguir aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.